Eu não vou sentindo! Não, minha gente! Fala, galera! Estamos de volta com mais um Liga na TV. E hoje estou aqui com ela, a senhora de Souza, minha querida e digníssima esposa. Olá, gente! Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu propus a ela a nós fazermos um desafio nerd, onde eu vou mostrar alguns personagens da cultura pop mais conhecidos. Vamos ver se ela vai descobrir. Eu, com a minha ingenuidade, propus esse desafio com uma brincadeira para nós fazermos o vídeo. E ela já veio com uma ideia maligna de nós fazermos o desafio do ovo. Um desafio do ovo, onde ela também vai fazer algumas perguntas para mim. E eu não sei que tipo de perguntas são essas. Ela estava fazendo uma notaçãozinha lá. Se eu errar, eu levo uma ovada na cabeça. E se eu acertar, ela tomou uma ovada na cabeça. A diferença é que os ovos, a metade estão cruzados e a outra metade estão cozidos. E a gente não sabe mais qual é qual. Então vai ser o mesmo com as perguntas. Vou mostrar os personagens para ela. Eu não vou pegar pesado com ela, vou mostrar os personagens mais conhecidos. Mas eu sei que ela vai pegar pesado comigo com algumas perguntas. Mas vamos ver como é que vai ser. Ela pode perguntar qualquer coisa. Ela não sei o que passa na cabeça dela. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tirar o barulho. Quem ganhar, começa. Vamos. 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 Já. Então vamos começar, né, gente. Começou o meu negócio. Começou interessante. O que é um batom mate? Batom mate? Ah, batom que deixa a boca com gosto de um mate leão. Batom mate? Batom mate, gente. Seria um batom mate? Seria? Batom mate, senhora? Não faz. Batom... 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 Barrozinho, barinho, pão de chá? Não tem nada a ver com chá. Não tem nada a ver com comida. Seria, mas... Então, né, até. Pera aí, olha. Batom mate, gente. O que que é batom mate? Batom mate é um batom que você coloca, fica sequinho, entendeu? Não, tem que mexer, né? Porque eu pensei que o ovo aqui... Pera lá. Pelo Deus, eu não sei qual é o ovo. Se eu pegar ela foi... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai... Eu to sentindo... Eu to sentindo... Lembrando que tudo que eu preciso aqui é problema. Bate... Não, é bom. Bate muito forte, né? A gente. Mas eu sinto isso. Doente também, doente pra ouvir Wellnty! Gente! Você ouviu Willnty para a next and all point? Ela não vai ut health, 사í suaPA. Acho que não vai doer pra ver essa pique. Começou bem, Negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Camilo deve fazer com o Camilo deve fazer com o Camilo deve fazer. Vamos lá, gente. O que é isso aí? Qual é a história dele? Não, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tem que saber o nome? É. O nome dele, pô. Ele não é qual é a história. A história não é do filme. O infinito. Ao infinito. E além! Nossa! É o Buzz lá em dia. O nome dele. Buzz. Mas só fala Buzz. Mundo de fé, a gente viu esses dias esse desenho. Adoro a gente viu esses dias. Escolhe. Segura aqui. Não sei se entendo. É, eu tenho. Baixa a cabecinha. Aqui. Aqui. Lá. Como aí? Como aí? Aqui lá. Meu Deus. Não, 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 não. Ah, caraca! O que que é uma sandália meia papa? É. O que é uma sandália meia pata? É. O que é uma sandália meia pata? O que é uma sandália meia pata? Tá chamando de pata? Não sei porque. Mataram metade da pata, arrancaram metade da pata, fazer a sandália de pata. Não. Não. Você é burro, cara. Como você é burro. Caraca! Por que que eu não meia pata? Meia pata? Meia pata. Meia pata. Porque usa com a meia pata. A gente fica aí mais aberto. Ela tem uma pantinha aqui assim, só tá, ó, dentro de uma patinha de pé e vai aqui aberta com o pé. Ah. E tem um saltinho. Mais devagar. O que que é uma sandália meia pata? A sandália meia pata só dá ela com a própria porta da frente. A gente tem que fazer meio que... Pata? É. Não sei porque... Não diz... Plata. Plataforma. E é pata. Uhul. Não. Matiu. Eu quero devagar. Não. Não. Ta puzado. Quem é esse cara? Lembrando, tem que acertar o nome. Nome? Você tá vindo com nomes. Nome! Nome do personagem. Pera, gente. O nome. Você tá vindo com nomes. O nome. Pô. Se você vai olhar, vai dizer qual o nome dele. Ah, difícil. Não é nada. Não é nada. Quem é esse cara aqui? É o nome da pôr. Pelo amor de Deus. É o nome da pôr? Não. O nome dele. O personagem. A pôr boa. Tem certeza? Não. Não é nada. Eu quis pegar leve. Eu quis pegar leve. Viu. Eu quis pegar leve. A boa. A gente tava aqui. O que é? É tu tá na tua terceira pergunta, né? É a última pergunta agora. O que é? Vou te dar uma chance de perguntar uma coisa fácil. Fácil, vai. O que é blush? Blush? Aonde tu blush? Vai passar, por favor. O blush é um negocinho que passa no rosto, né? Aonde? No rosto? Na bochecha? Pra quê? Pra deixar bem coradinho, coradinho. Coradinho, ó. Com mais cor. Com mais cor, igual a cerveza aqui, ó. Tá aqui, assim. Aaaaah! 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 Vai, escolhe o... Escolhe o... Eu sou eu? É, você escolhe. Eu acertei. Eu volto a cabeça. Qualquer um escudo, né? Baixa a cabecinha. Encosta só a cabecinha. Hã? Não. Não. Abaixa. Abaixa. Eu falei. Abaixa. 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 Vai melegar você. Comei, 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 comei. Aaaaah! Caraca! Eu falei, vou botar aqui. Duas vezes. É porque não quebrou. Duas vezes. Não quebrou. Duas vezes. Não quebrou. Não quebrou. Que banjo, cara. Tem que ver que você seja bom com o cabelo, né? Porque... Agora ela vai desempatar. Se ela acertar, eu levo uma voada. Se ela errar, ela é minha vovada. Quem é este? Esmigo. Esmigo? Não. Não. Esmigo é de seus anéis. Aquele homem do... Menino que vinha para a floresta. O que é? O mestre dos magos. Por que que essas pessoas pensam que eu acho que são? Você deve compreender que todas as coisas estão interligadas. Sobrou um ovo, eu também tenho ovo, eu também tenho ovo, eu também tenho ovo, vamos todos Ovo é um mestre e ovo, ele é o mestre, vai fazer um jeito que quer de uma vez, ele não está quebrando, tem que ser, tem que bater mais forte, ele não está quebrando, deixa pra lá, não, isso aí você, ele deu a p... É isso aí galera, a gente fica aí com mais um vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal e até a próxima Tchau Agora ele vai me levar um estalãozinho, né, pra fazer uma geral, assim, que a gente aproveita e fala tudo, né Música